Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Lula, que assistiu mais futebol feminino que a maior parte da população brasileira, tanto homens quanto mulheres, né? Assistiu meio tempo. Segundo ele, é porque tinha mulher demais. Essa desculpa vale, é? Então vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter, o barbudo perdido em Nova York, cervejeiro Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Lula, na maior cara de pau, confessou que só assistiu meio tempo do futebol feminino, né? As meninas jogaram no dia 24, segunda-feira, dia 24. O problema é que essa Copa do Mundo feminina é lá na Austrália e na Nova Zelândia. Então aqui no Brasil, acaba chegando num horário que não é um horário muito bom, né? Oito horas da manhã que foi o jogo. É difícil, né? O que anima o pessoal a assistir futebol é justamente tomar uma cervejinha, coisa e tal. Vai tomar cervejinha oito horas da manhã até dá pra fazer. Eu fiz isso em 2002, mas assim não é uma coisa muito fácil de você fazer, né? Requer um certo costume, né? Enfim, o Lula confessou que só assistiu meio tempo, né? E, na boa, ele provavelmente fez mais do que a maior parte dos brasileiros. Vamos conversar. Quanto tempo de futebol você assistiu? Eu, infelizmente, não assisti nada. Oito horas da manhã eu tava trabalhando, fazendo meu vídeo da Ucrânia, não consegui assistir nada. Foi um bom jogo. As meninas ganharam por 4 a 0 das Filipinas. Não, Panamá. Panamá que foi esse jogo do Brasil com o Panamá, né? Uma boa estreia no campeonato. Vamos aguardar. Tomara que ganhem. Tomara que o pessoal tenha se interessado. Mas, pelo feedback que eu tive das pessoas próximas a mim, não teve tanta audiência assim nesse jogo, né? Provavelmente por conta do horário e também porque muita gente não gosta de futebol feminino, né? Então, o que tá aqui, o que ele falou de assistir meio tempo já era mais do que o normal do pessoal. Mas ele fez mais do que isso, porque ele reuniu todas as ministras e coisa e tal pra assistir o jogo lá no Planalto e coisa e tal. E chamou o pessoal todo e ninguém tava nem sabendo que ele só assistiu um pedacinho e foi embora, né? Deixou os ministros assistindo lá com a Janja. Aí, ele no papo dele com o Showa, né? O suposto blog dele com o Showa lá, o podcast dele com o Showa. Aquele programa que ninguém vê, né? Que tá cada vez menor a audiência no YouTube. Aí ele confessou que não, que eu fiquei só um pouquinho porque eu vi que tinha muita mulher ali. Eu tava meio... Só tinha eu de homem assistindo. Ô Lula, mas você que é o representante nosso, cara. Você que foi representado pra assistir o jogo da seleção feminina, pô. Enfim, o negócio todo é esse, né? Eu já falei outro dia a dificuldade que é esse negócio de fazer as pessoas gostarem de alguma coisa se esse sentimento não surge naturalmente na população. É verdade. Muitos... O pessoal de marketing, de propaganda, eles trabalham justamente com isso, né? O que eles tentam fazer é justamente que as pessoas passem a gostar de algo que elas não gostavam antes, né? Mas mesmo assim, o grau de sucesso que se tem nesse tipo de coisa depende muito do produto, depende muito da cultura, depende muito da situação. Não é uma coisa fácil. Tomara que consigam fazer o futebol feminino ficar mais conhecido, ser mais valorizado aqui no Brasil, né? Bom, uma coisa, porém, que o pessoal fala é o seguinte. Ah, não, que o problema é que você não gosta de futebol feminino porque você é machista, né? Isso é um machismo, coisa e tal, não gostar de futebol feminino. Eu não sei. Não sei se você pode chamar isso de machismo. Eu tinha a visão, a minha cabeça, machismo é quando você prejudicava mulheres de propósito. Agora, se você não gosta de alguma coisa, não necessariamente não é machismo, né? Ou seja, eu só não gosto daquilo, né? Eu não gosto de usar batom também. Mulheres usam batom. Eu estou sendo machista e não usar batom? Acho que não, né? Eu só não gosto desse tipo de coisa. Enfim, é uma coisa muito diferente você não se interessar por alguma coisa e você ativamente trabalhar para impedir que uma mulher faça alguma coisa. Eu não estou impedindo que a seleção tenha sucesso. Eu torço muito para que a seleção feminina tenha todo o sucesso do mundo e coisa e tal. Enfim, né? Só que tem muita gente que vê essa coisa como feminismo. E aí foi até engraçado. O Esquerda na Net aqui colocou um negócio aqui muito legal, uma piadinha bacana, falando que, poxa, o Lula pode tudo, né? Por que que o eleitorado do Lula? Não, não vota em quem é capacista. Capacista, se você não sabe, é uma pessoa que critica pessoas com deficiência, né? Aí o Lula falou, não, distúrbio de parafusos, foda-se, né? O Lula, em um discurso recente, diz que pessoas que têm distúrbio de parafuso... Enfim, eleitorado do Lula, não vota em homofóbico, pelotas, exportadoras... Isso é uma piada antiga do Lula. Isso aqui o Lula falou há muito tempo atrás. Eleitorado do Lula, não vota em transfóbico, banheiro unissex é coisa do demônio, não vota em machista, só vi meio tempo de futebol feminino porque tinha muita mulher, foda-se, né? Enfim, foi aqui mostrando todas as coisas, não sei o que lá, e no final das contas mostrando que todas essas críticas que o pessoal faz ao Bolsonaro, fazem aos outros candidatos, não é só ao Bolsonaro não, todos os outros candidatos que vão, que concorrem a uma eleição contra o PT são criticados, como machistas, racistas, não sei o que lá, não sei o que lá, e se você for ver, não, o Lula é muito pior do que a maior parte deles nessa história aí, e a questão toda é que o pessoal tem um passe, né? É o que eu falo pra vocês, o problema não é a causa, o problema é o pessoal da esquerda usando a causa pra blindar os candidatos de lá, e o caminho pra sair disso, é o que eu falo pro pessoal também, muita gente na direita, muito libertário, acha que o caminho é bater no feminismo, não, tá um feminismo, não pode, não sei o que lá, besteira, não, o caminho não é esse, cara, aí você tá entregando a coisa pra esquerda, tá entregando o ponto pra esquerda, não, existe um problema, é lógico que existe um problema do feminismo, a questão é como resolver esse problema, certamente não é votando no Lula que só assiste meio tempo de futebol feminino. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99,00, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.